1, 2, 3 O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar Levar para longe Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil Viver a dois Se há flores na estrada Há espinhos também O que mais me conforta É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde for Mas muitas águas não poderão apagar O que Deus uniu não vai acabar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar Nem as ondas do mar A dois e a dois E a dois e a flores na estrada Para onde for Para onde for As muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar O que Deus uniu não vai acabar O que Deus uniu não vai acabar O que Deus uniu não vai acabar